O Paredão já tá tocando, todo mundo dançando Já tá piscina, carne da churrasqueira, é cá Engendo o copo e toma banho de cerveja Assim ó, devinho, bota o solinho que a novinha quer dançar Vou botar o piseiro que a novinha quer mexer O DJ bota o solinho que a novinha quer dançar Vou botar aí o meu piseiro que a novinha quer mexer Vou botar o piseiro que a novinha quer mexer Olha o piseiro que a novinha quer mexer Olha todo mundo dançando, é garçom Enchendo o copo e a novinha rebolando Na beira da piscina, carne da churrasqueira O garçom enchendo o copo e toma banho de cerveja O Paredão já tá tocando, todo mundo dançando A novinha enchendo o copo e olha na beira da piscina Olha a carne na churrasqueira A novinha fica louca, toma banho de cerveja O DJ bota o piseiro que a novinha quer dançar O DJ bota o piseiro que a novinha quer mexer O DJ bota o solinho que a novinha quer dançar Vou botar aí o meu piseiro que a novinha quer mexer Roda no piseiro, o vaqueiro, o vaqueiro Para o meu filho O nome dele é Tubarão do Lava Jato Chama, chama Olha o piseiro O sonho é grande como um coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé E a sensita depois que o sol se põe E a propria caminha com própria fé Mas nessa vida seu pai eu aprendi E o pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu me prendi com tanta dor Mas lembra quando eu era só um moleque no gente Sonhando com aquela onete De mercedo e teto, só lá tô indo buscar Mas lembra quando só saía de roupa emprestada Sua lábina não tinha mais nada Mas nunca vi ninguém descara pra médico E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia eu me conto No destaque é o lado da preta que não é pra gastar O sonho é grande E mesmo que um pedaço distante Minha força é o que me garante Minha história então vai ser espelho pra mesmo contar Que louco sonhador E louco sonhador E louco sonhador Que louco e sonhador, que louco e sonhador, louco e sonhador O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé E a sensida depois que o sol se põe E a propria não tinha com própria fé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu me prendi com tanta dor Mas lembra quando eu era só um moleque no jet Sonhando com aquela onete E me sede teto só lá tô indo buscar Mas lembra quando só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas nunca vi ninguém descada pra menos E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia eu me conto O destaque é o lar da pedra que não é pra gastar O sonho é grande e meu look é um pedaço distante Minha força é o que me garante Minha história não vai ser espelho pra mesmo contar Que louco sonhador E louco e sonhador, e louco e sonhador E louco e sonhador, e louco e sonhador, louco e sonhador Vem! Pá, meu filho! Foi o pinzeiro do Flavinho É pra tocar no paredão, é diferente E louco e sonhador Joga no piseiro com o vaqueiro É assim, ó E você vacilou, perdeu a sua chance Agora me liga pensando que é como antes Se não entendeu, eu vou desenhar E mais não é em folha, veja bem que vou falar Essa vai no piseiro pra você entender E que eu não te perdoo e não quero mais você Essa vai no piseiro pra você entender E eu não te perdoo e não quero mais você Mas é no Tik Tok que eu vou responder E não, não quero, não quero você Mas é no Tik Tok que eu vou responder Não, não quero, não quero você Não quero você Pá, meu filho! Foi o pinzeiro do vaqueiro O nome dele é Jordânia, tô diferente E você vacilou, perdeu a sua chance Agora me liga pensando que é como antes Se não entendeu, eu vou desenhar E mais não é em folha, veja bem que vou falar Essa vai no piseiro pra você entender E eu não te perdoo e não quero mais você Essa vai no piseiro pra você entender E eu não te perdoo e não quero mais você Mas é no Tik Tok que eu vou responder Não, não quero, não quero você Mas é no Tik Tok que eu vou responder E não, não quero, não quero você Não, não quero, não quero você O nome dela é Nadia Torre Pá, meu filho! É pra tocar no gol, me manter O nome dela é Genil O nome dela é Fola Toda a galera dos Nogueiras Show! Show! O nome dela é Leal Cd O Moral de Cubim O nome dela é Leal Cd 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 Obrigado.